Oi, primeiro ano, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem. Olhem só onde a tia está de novo. Vocês reconhecem esse lugar? Exatamente, é a nossa sala de aula. Exatamente, a tia veio de novo gravar os vídeos aqui para você, para a gente se sentir mais presente na nossa sala de aula, tá bom? Na nossa escola. Hoje, vocês sabem me dizer que dia é hoje? Hoje é 4 de julho, muito bem. E hoje é que dia da semana? Hoje é quinta-feira, estamos pertinho de encerrar uma semana, tá bom? E nós vamos começar hoje com a nossa aula de artes, tá bom? Para isso, eu quero solicitar que vocês peguem o livrinho de artes de vocês, esse livrinho aqui, tá bom? Vamos lá pegar o livrinho de artes, a tia vai esperar uns 5 segundos para você pegar o livrinho, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Pegaram o livrinho de artes, muito bem, nós vamos abri-lo na página 24. Eu quero que vocês procurem, tá bom? Página 24, tá vendo para ver? 2 e o 4, isso. E hoje nós vamos falar dos personagens. Vocês sabem o que são personagens? Imagina você dormir e acordar sendo outra coisa, incorporando outro personagem, sendo outra pessoa, ou sendo um animal. Exatamente. Vocês sabem o que é ser outra pessoa? Vocês querem ser outra pessoa? Mas, tia, o que é personagem? Vocês, eu tenho certeza que vocês assistem muito filme, muitas séries, não assistem? Muita televisão. Então, os personagens, eles são papéis, tá bom? Que os artistas da televisão, atores, atrizes que estão no meio da televisão ou do teatro, tá bom? Eles precisam incorporar um personagem. Como a tia falou, eu sei que vocês assistem muitos filmes e séries. Então, todos aqueles atores que estão interpretando o filme, que você assiste, é uma figura de um personagem. Exatamente, eles incorporam um personagem. Aquele formato e personalidade não é daquela pessoa, tá bom? Às vezes, nós assistimos vários filmes diferentes, mas com a mesma pessoa. Uma mesma pessoa fazendo o filme, outros filmes, tá bom? Então, como eu disse, né? Que vocês assistem vários filmes diferentes, que só uma pessoa faz, tá bom? E nos três filmes, elas incorporam pessoas diferentes, personagens, mas na vida real, ela tem um caráter totalmente diferente. Então, ela precisa ser outra pessoa, ela imagina ser outra pessoa e ela vai o quê? Não sei se sabe me dizer. Ela vai atuar, mas aquela pessoa que está atuando no seu filme, na sua série, ela não é daquele jeito. Ela incorpora outro personagem pra história ficar bem legal. Exatamente, e aí, vocês já imaginaram sendo outra pessoa, se tornando um personagem? Então, vamos brincar disso? Imagine aí você sendo outra pessoa. Vamos lá? Você dorme e acorda sendo outra pessoa, vira um personagem. Ou então, um animal. Que animal você gostaria de ser? Se você pudesse virar um animalzinho? Hum? Me digam aí, que animal você gostaria de ser? Você vai ilustrar esse animal na página 25. Estão vendo esse espaço todo? Exatamente. Você vai se desenhar sendo esse animal. Tá bom? Combinado? Então, a tia quer ver a atividade, tá bom? Você vai imaginar, pensar num animal bem legal que você gostaria de ter. E você vai ilustrá-lo aqui, tá bom? Imagine que você dormiu e acordou transformado em um animal. Qual seria ele? Hum? Não esqueça. Um monte de atividade pra tia, pra tia dar uma olhada, tá bom? Tá bom?